Boa noite, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo. Hoje eu trabalhei na recuperação desse abafador, que é um abafador da gaita Skandarni. Fiz uma limpeza para tirar a cola, e um desses abafadores estava com o canto quebrado. Então aqui eu fiz uma solda com um pedaço de plástico, e desentortar esse eixo aqui. O eixo é responsável por a elevação do abafador. Ele tem uma... a elevação não é muito grande, mas já está funcionando aqui. Então, levanta mais ou menos um centímetro aí. Está aí o nosso abafador, então. Aumenta essa peça aqui, parece que já sofreu alguma... É a peça que foi quebrada no meio aqui, mas não tem o que fazer agora, né? Preciso utilizar essa mesma. E a parte de elevação aqui das tampinhas está resolvida aí. Olha aí, ó. Fiz uma limpeza, é um polimento também. Está aí o nosso abafador da Skandarni funcionando novamente. Muito bem. Muito bem. A escandália brasileira, seus abafadores em estágio de recuperação aí. Olha aí, ó. Tudo aí funcionando. A parte mecânica dele aí. Então, nós vamos dar mais uma regular. Para ver se ele levanta um pouquinho mais. Mas, no fim, é isso aí. Para mostrar aí o serviço que realizamos aqui na oficina. na Jota G Music Hall, Escola de Música e Luteria. Um grande abraço para os amigos aí, acompanhando esse nosso canal. E está aí mais um dos nossos trabalhos aí. Para poder montar a gaita, temos que fazer essa recuperação desse abafador aí, tá bom? Um grande abraço para vocês. E até mais.